O que você é da pedra do frágil? Encontrei um pescador ali, ó Pescador O que é? Tchau. E agora? O que é a pedra do frágil? Olha a onda ali. Vamos descer naquelas piscininhas ali? Vamos descer? Olha que delícia ali. Por favor amigo, onde que é a pedra do frágil? Ah, aquela enorme lá. Estou seguindo a estrada. Está certo. Obrigado. Olha a onda. Olha a onda. Olha. Olha a onda. 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 Olha a onda.